Se fosse para definir uma característica do carro, eu definiria assim, ele é um carro inquebrável. E o conforto dele é sensacional. A gente está amando, amando mesmo. O desenho dela é arrojadíssimo, ela é sofisticada. As horas que você olha, você fala, nossa, que legal. É um carro versátil, rápido e é um carro que impõe respeito. Eu já usei esse sistema 4x4 e o carro gruda no chão. É um carro forte, ele anda bem na estrada, na terra. Eu me sinto até hoje num carro que me oferece toda a segurança, tanto para mim quanto para a minha família. A economia também é fantástica. Família grande, preciso de espaço, meu marido gosta de aventura, de terra, de lama, e a gente achou o carro ideal. O primeiro acessório que a gente colocou no carro antes de sair da concessionária foi o engate. Tinha que sair com o engate para no dia seguinte já sair com os quadros. Dava a perceber a evolução tecnológica embarcada no veículo. Os equipamentos são de última geração. Fiquei com a primeira Hilux 13 anos, não conseguia me desfazer dela. Estava viciado no carro. E hoje estou mais uns 8 anos com a SW4. Carro que eu não largo mais. Eu fiquei com ela tanto tempo, então passou por várias fases da minha vida. Meu pai tem a SW4 já há muitos anos, meu irmão também. É um carro, você anda com ele 10 anos e o carro está perfeito. E o carro é só felicidade.